Oi pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que esteja todo mundo bem. Ó gente, no vídeo de hoje, olha só o que eu vou fazer pra gente aqui pro almoço. Fazer aqui um feijão tropeiro, já tá o couve, o couve, tá o cheiro verde, já tem alguns temperos. Esse com esse machinho, gente, peguei ali, né, no pezinho que eu plantei, aí aqui já tem mais bacon, tem o toicinha, a carninha de sol, a calabresa. E aí aqui o fogo já tá ali pronto, gente, ó, já coloquei o feijão pra cozinhar. Ó como é que tá o fogão, o fogão aqui já tá, ó, tá pronto. Pronto, vou fazer aqui, gente, o feijão tropeiro aqui nesse disco de arado. Olha aí, o feijão já tá cozido, acabei de tirar aqui do fogo. E aí agora eu vou cortar ali os temperos pra gente começar a preparar aqui o nosso feijão tropeiro. Olha aí, pessoal. Ó pessoal, eu queria mandar um abraço aí pra minha amiga Anitta, em São Paulo. Um abraço aí pra minha amiga Cícera, ela mora na cidade de Ipanema, né, no sertão de Alagoas. Um abraço bem carozinho pra minha amiga Sueli Mesquita, em Catalão, no Goiás. Gente, um abraço aí pra todos vocês que acompanham aqui o meu trabalho, né. Que Deus abençoe aí a vida de cada um. Obrigada aí por acompanhar, obrigado por visitar aqui o meu cantinho. E é isso aí, gente. Hoje não vai ser peixe, né, que aí vocês estão acostumados ver eu fazendo mais a receita de peixe. E hoje eu vou fazer aqui o feijão tropeiro. É, Deus abençoe a cada um de vocês. Mais uma vez, muito obrigada aí por acompanhar aqui o meu trabalho. Agora eu vou começar a cortar aqui os ingredientes. Aqui eu vou cortar primeiro aqui o bacon, gente, bem pequenininho. Tá bom. Vamos ver. Tá bom. Cortar aqui, gente, um pedaço de carne de sol Pra colocar junto Cortar aqui, gente, um pedaço de carne de sol Cortar aqui, gente Pronto, a gente já cortei aqui o tossinho Eu vou colocar pra fritar primeiro ele Pra dar uma gordurinha Pra poder colocar os outros ingredientes Cortar aqui Cortar aqui Cortar aqui Ó, gente, aqui enquanto o frito Cortar aqui o tossinho Vai derreter aqui a gordurinha Tá só o couro Aí já aqui tá os outros ingredientes O bacon, calabresa e a carne de sol já tá aí, pronto Vou colocar só depois que eu fritar aqui o torrezo Ó, a gente vê que já tá começando a derreter Ó, a gente vê que já tá quase feito o torrezo, agora eu vou acrescentar aqui a carne de sol Vou aplicar junto com ele Vou aplicar junto com ele Vou dar o restinho aqui Ó, ó, ó Ó, ó Ó Ó Ó Ó Ó, ó Ó, ó Ó, ó Ó, ó Ó, ó Ó, ó 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 E aí Quando ela vai fritar aqui, a gente vai terminar o ciclo lá, eu vou lhe cortar os temperos. E aí E aí E aí Aí pessoal, o couve já tá lavadinho. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos, gente, o cheiro verde também já foi lavado. Dá uma cebolinha. E aí E aí E aí E aí Então, gente, aqui agora já tá frito. Chegou a hora, eu vou colocar aqui agora um alho. Dá uma passada no alho. Bom, o alho já tá quase douradinho, gente. Agora Vou colocar a cebola. E aí E aí E aí Logo em seguida, eu vou colocar a pimenta do cheiro. E aí E aí Tchau. E aí, gente, é o feijão. Então, eu não vou colocar o sal, porque a carne de soja é salgada, o beijo, a calabresa, né? Ela é tudo salgada, então, eu vou primeiro passar ela aqui, se precisar de sal, depois eu coloco. Se não, deixa aqui mesmo, já tem sal aqui já nas carnes. E agora, pessoal, vem... Olha, pessoal, agora vem o cheiro verde. Nosso cheiro verde. E agora, vem a nossa farinha. A gente vai acrescentando aqui aos poucos. Aquela mexida. Não pode colocar muita farinha, gente, porque senão os outros ingredientes vão se perder, né? No meio da farinha. Então, assim, ó. Está perfeito. Olha, pessoal, está pronto aqui o nosso feijão trofeiro. Espero que vocês tenham gostado, gente, aqui da receita. Essa foi mais uma receitinha aqui para o canal. Espero que vocês tenham gostado. E é isso aí, gente. Muito obrigada por assistir aqui os vídeos. Deus abençoe a cada um de vocês. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. 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 Tchau.